Chegou o momento decisivo Onde duas máquinas de ganhar títulos entram em rota de colisão Para um deles, será o fim da linha Mas o outro segue a todo vapor Rumo a Libertadores E será honrado com a conquista do título Hoje, depois de a regra do jogo Palmeiras e Santos A grande final da Copa do Brasil Futebol na Globo Aqui é emoção